Olá a todos, hoje 22 de fevereiro de 2018, eu sou Amaury Ribeiro, quero contar para vocês a história de dois Filipes, de dois Filipes que representam a realidade desse país, a realidade da discriminação, da desigualdade. O primeiro Felipe era juiz e há nove anos atrás, em Piracanjuba, depois que eu dei uma entrevista em uma rádio, aonde disse que não concordava com algumas atitudes desse juiz, eu fui chamado por ele ao fórum, e lá eu recebi a seguinte imposição, o senhor tem 48 horas para ir na rádio e se retratar do que o senhor disse, senão eu vou colocar o senhor na cadeia, nenhum juiz, nenhum advogado e nenhum juiz vai lhe conceder um habeas corpus. Me deu 48 horas, eu não fui porque eu não costumo andar tocado, não sou badé de ninguém, eu costumo dizer que eu ando puxado 5 quilômetros numa cordinha, mas eu não dou dois passos tocado, fui preso por ele, fiquei 15 dias na cadeia, em uma cela com mais 8 presos, lavando banheiro, vaso e limpando a cela, porque eu era o corró da cela. Mas as coisas mudam, mudam. Esse juiz estava sendo, respondendo por suspeitas de vários crimes, entre eles, venda de sentença e pedofilia. Essa semana eu recebi a notícia que esse juiz foi aposentado compulsoriamente, um juiz que é mais novo do que eu, aposentado porque, mais uma vez, no Brasil se comprova que o crime compensa. Ele foi aposentado e provavelmente, se fosse inocente, não teria sido aposentado. O outro Felipe, um moleque que eu conheço, é esse aqui, que eu conheço desde criança, trabalhador, humilde, sofreu um acidente, no acidente ele perdeu a perna, e a outra perna, o osso ainda não está colado, ficou gravemente prejudicado, além dele ter problemas no coração, ele é proibido de pegar mais que 30 quilos. mas a lei desse país, acha que esse Felipe, não tem direito a aposentadoria, que esse Felipe, pode ser relocado e trabalhar. Mas o outro, que era funcionário público, não pode ser relocado, poderia ter sido relocado também, já que ele não pode mais ser um juiz, o qual foi colocado para isso, relóquio, põe ele para varrer rua, qualquer coisa, se cometer um crime, tem que pagar por ele, não ser aposentado. E aí, nos revolta, porque esse que merecia, que é um cidadão de bem, honesto e trabalhador, não pode ser aposentado. Um país de merda, de leis, de merda, de político, na maioria, de merda, que não estão preocupados com o seu povo, e que não lutam para mudar uma realidade vergonhosa dessa, que beneficiam e favoreciam, somente a elite desse país, que nos envergonham, de uma política que não vê que as pessoas estão morrendo nas filas de hospitais, e iguais a esse Felipe aqui, tem milhões, que mereciam aposentadoria, aposentadoria compulsória desse juiz, pagaria aposentadoria de mais de uma dezena, desse Felipe. E aí fica a pergunta, que país é esse? Então, cabe a mim, cabe a você, mudar essa realidade, e cobrar um Brasil diferente. E mais uma vez, quero pedir às autoridades, que busquem, mudar essas leis vergonhosas, que só nos fazem, sentir vergonha de ser brasileiros. E quero acreditar que o Ministério Público e o Judiciário desse país, que são os únicos órgãos que ainda se salvam, nos representam e nos defendam. Tenham todos uma boa tarde, e mais uma vez, Acorda Brasil!